Estamos começando agora o Giro Business, nesta semana uma versão especial dedicada ao varejo e na minha companhia o CEO da rede de farmácias PagMenos, Jonas Marques. Jonas, bem-vindo ao Giro Business Especial Varejo e eu quero aproveitar a tua companhia, a tua experiência e a força da rede PagMenos e entender qual vem sendo o papel das farmácias no que tange à disseminação, ao atendimento relacionado à saúde, à democratização deste meio. Então, a farmácia hoje, Sérgio, ela é um resgate do que era no passado, de farmacêutico virar referência. Afinal, nós moramos num país onde mais de 80% da população não tem plano de saúde, não tem plano privado e depende do Sistema Único de Saúde, que embora seja um dos melhores sistemas do mundo de atenção à saúde e de forma popular, a gente tem hoje uma dificuldade, eu diria, de ser atendido nos hospitais. Então, a farmácia, ela virou um verdadeiro hub de saúde. Hoje, a gente oferece 60 serviços de medição de pressão arterial, de glicemia, de bioimpedância e esse farmacêutico, ele tem um papel fundamental no desenvolvimento de trazer mais saúde, que isso é acesso, é trazer acesso à população. Hoje, nós estamos em mais de 400 municípios e alguns deles, como Manacapuru, entre o Rio Negro e Solimões, a gente tem um farmacêutico que pega o barco e vai tratar dessa população. E a gente acha que, com isso, a gente traz desenvolvimento para o país também. Existe, por parte do paciente, do cliente, a percepção da relevância, do papel, do protagonismo das farmácias no que tange o acesso à saúde? Sim, sem dúvida. A gente tem dados que mostram que o cliente que usa mais de uma das nossas 1.100 clínicas, ele vem mais vezes na farmácia, porque ele se sente cuidado, ele se sente realmente atendido e que nós estamos cuidando do principal bem, que é base de tudo para o seu desenvolvimento, para levar o sustento da sua família. Promover essa agenda positiva é o que motiva a gente a apresentar o Giro Business e na companhia do Jonas Marques, CEO da rede Pague Menos, de promover o Giro Business Especial Varejo.